O Intercept Brasil fez uma campanha para arrecadar 500 mil reais nos próximos sete dias, porque, segundo eles, se eles não conseguirem essa grana, eles não têm como se manter aqui no Brasil. O Intercept é um jornal bacana trazido para cá pelo Green Greenwald, mas depois o Green saiu do Intercept e parece que agora o Intercept cortou a relação com o Intercept americano. Então está se tornando algo independente e precisa de dinheiro. Então é uma realidade bastante triste que vários desses jornais que surgiram já na era da internet já estão enfrentando problemas hoje. Por que será que isso está acontecendo? Muita gente achou que esses jornais direcionados para a internet conseguiriam sobreviver onde os jornais tradicionais, o Globo, Folha e coisa e tal, estão perdendo espaço. Mas não é isso que está acontecendo. Por que está mudando desse jeito? Qual é o problema do Intercept? O que está acontecendo aqui? Vamos entender em detalhes isso. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de mais nada, deixa eu deixar claro aqui que eu discordo da linha editorial do Intercept. Eu critiquei ele já por várias reportagens que eles fizeram e dá para ver facilmente aqui que eles apoiam o Lula, que eles são contra o Bolsonaro e coisa e tal. Mas até aí é aquilo que eu falo. Posso ser contra a linha editorial deles, mas não tenho nada contra o negócio em si. Acho que é um negócio interessante. Quanto mais jornais, quanto mais fontes de informação a sociedade tiver, melhor. Porque assim as pessoas escolhem as fontes de informação que elas preferem ter. Pode preferir um jornal informal como o meu aqui, em que eu dou a minha opinião em cima de assuntos falados por outras mídias. Pode preferir a mídia direta que faz a investigação e coisa e tal, mesmo que seja mais virada para a esquerda. Aí vai depender do seu posicionamento político. Então eu realmente fico chateado. Eu espero que o Intercept consiga juntar o apoio necessário para continuar operando no Brasil. Eu acho que é uma mídia importante aqui, apesar de eu discordar da maior parte das matérias deles. Agora, a questão que fica aqui é porque não é um fenômeno do Intercept apenas. Lá nos Estados Unidos também surgiram vários jornais nessa mesma linha. Jornais novos na internet. Aquele jornal que tem uma estrutura que não é diferente do Globo, da Folha e coisa e tal, mas que já surgiu na internet. Aqui tem outras alternativas também. Por exemplo, o Antagonista foi outro jornal que surgiu nesse caminho também. Enfim, tem uma série de outras iniciativas. Porque o que aconteceu? Quando começou a questão de notícia na internet, os jornais tradicionais em papel simplesmente perderam a relevância. Para para pensar, quem é que vai comprar jornal hoje em dia se você vai na internet e tem todas as notícias ali. É uma coisa que realmente não tem porquê, não tem como você comprar esse tipo de coisa. Então, na minha época, quando eu era mais novo, antes desse fenômeno da internet, se você queria saber sobre notícia, o que estava acontecendo no mundo, você tinha que comprar o jornal. Não tinha alternativa não. Ou assistir a televisão, assistir o Jornal Nacional ou os jornais da televisão aberta. Era a alternativa que você tinha. E o problema do jornal é esse. Ele é pago. Mesmo que não seja muito caro, R$2, R$3, nem sei quanto é que está um jornal hoje em dia. Mas enfim, era um valor que você tinha que pagar. E aí, hoje em dia, ninguém mais tem interesse em pagar, porque você tem de graça na internet a informação. Você entra no Twitter, tem todas as informações que você possa imaginar ali. Então, o que aconteceu? Quando chegou a internet, o pessoal falou, não, espera aí, esse negócio, esse modelo de negócio do jornal tradicional não está funcionando mais. A gente tem que buscar um outro modelo de negócio. E daí surgiram inúmeros projetos menores e coisa e tal, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e coisa e tal, já focados na internet, com esse interesse de fazer notícia no ambiente da internet. E é uma pena que muitos desses jornais não tenham conseguido se manter. Lá nos Estados Unidos houve também um fenômeno semelhante de muitos jornais que surgiram, fizeram muito sucesso no primeiro momento e depois foram vendidos quase que por merreca, porque a verdade é que não gera dinheiro. É um modelo de negócio que não consegue se sustentar. E muita gente teme que aí você fique na situação em que você não consegue mais ter notícias confiáveis. Por quê? Porque essas fontes principais, digamos, mais burocráticas ou mais estabelecidas, sairiam do negócio e daí você não teria onde pegar notícias reais. O problema todo desse é, na verdade, não é um problema isso. E eu mostro aqui no meu canal, nesse caso aqui eu estou fazendo uma reportagem em cima de uma reportagem de outro meio de comunicação. Muitas das notícias que eu falo aqui são com bases em notícias de outros canais, mas se você acompanha o meu canal, você sabe que eu faço todo dia um acompanhamento da guerra da Ucrânia, em que quase absolutamente eu uso fontes diretas. Uma reportagem ou outra que eu trago de algum jornal e coisa e tal, mas isso é até um complemento. Porque o grosso das notícias que eu trago, eu pego em grupos de Telegram russos e ucranianos, em Twitter de russos e ucranianos, em fontes diretas. Eu vejo diretamente do pessoal que está acompanhando isso lá na Ucrânia. Não é difícil. Eu não falo uma palavra de russo, não falo uma palavra de ucraniano. Hoje em dia você tem ferramentas de tradução, você entra no fórum dos caras, procura as mensagens. Dá um trabalho isso, tá gente? Não acha que não dá trabalho não. Dá um trabalho danado esse tipo de coisa. Você condensar a coisa toda, separar toda a notícia, o que realmente é notícia, o que é importante de você falar. Então, o que eu estou fazendo nos meus vídeos da Ucrânia é como eu vejo que será o jornalismo na internet no futuro. É isso daí. Você tem como ir na fonte direto. Ok, é verdade. Quando eu tenho uma notícia pronta aqui de um jornal, eu já vou na notícia do jornal, já tem todo o arcabouço preparado aqui. Eu só vou dar o meu comentário em cima disso. É aquilo que eu falei para vocês. Hoje em dia, a notícia ficou de graça. A notícia é de graça. Mesmo no meu vídeo da Ucrânia, eu sei que se você quiser, você entra você mesmo lá no Twitter, no Telegram, onde quer que seja, e pega todas as notícias que eu falo aqui da Ucrânia. Você não precisa assistir o meu vídeo da Ucrânia. Você pode pesquisar você mesmo e vai pegar todas as informações ali. O que é o valor que um canal de notícias hoje coloca para o cliente final? É a editoração e a opinião. Editoração é o quê? É você separar o que é melhor, o que é relevante, o que é importante, daquilo que não é relevante, daquilo que não é importante. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu faço. Você vai ver, eu pego as notícias que eu falo lá na coisa da Ucrânia, buscando o que é realmente relevante para quem quer entender o que está acontecendo nessa guerra. Porque tem um monte de coisa que é interessante de você ver. Ah, o cara destruiu um tanque do outro cara. Pô, beleza, bacana, legal. É um vídeo bonito de você ver. Mas a verdade é a seguinte, numa guerra, o tempo todo, um lado destrói tanque do outro lado. Então, meio que não é uma coisa que realmente faça diferença no final do dia. A menos que seja uma coisa muito excepcional, sei lá, usou uma arma específica ou fez alguma coisa assim de uma forma muito diferente, não tem por que botar esse tipo de notícia, né? Então, isso é editoração. E, de novo, isso dá trabalho. Se você acha que isso não dá trabalho de fazer, dá. E é por isso que as pessoas gostam de ver o meu vídeo. Por quê? Porque eu já separo tudo isso daí para elas. E outra coisa é opinião. Eu acho que hoje em dia, na internet, você tem que ter opinião. Esse negócio de você só dar a notícia, como era? Assim, houve uma época que o jornalismo era caracterizado por isso, por você dar a notícia sem dar nenhuma opinião sobre a coisa. Qual que é o problema disso? É que você perdeu metade do valor que você pode dar na notícia ali. São as duas coisas que sobraram. É editoração e opinião. Então, eu dou a minha opinião em toda a notícia. Isso aqui é um canal anarcocapitalista libertário, mas, particularmente, com a minha opinião libertária sobre esses assuntos. Então, o que eu acho disso aqui do Intercept Brasil? Eu acho que não é um modelo de negócio viável. Pode ser que eles consigam juntar o dinheiro e continuar operando no Brasil. Torço para isso, na boa. Gente, eu já quebrei a empresa. Eu já tive que demitir um monte de funcionários. É uma dor enorme. É triste isso. É terrível. Eu não quero isso para ninguém. Nem para os donos da empresa, nem para os empregados da empresa. É uma dor terrível. Então, não torço mesmo para eles quebrarem. Tomara que eles consigam. Mas a minha visão, olhando de fora disso daí, é que é um modelo de negócio inviável. Eles podem se safar agora. Vão continuar por mais um tempo. Mas vai chegar uma hora que eles não vão conseguir fazer isso. Por quê? Eles ainda estão com o mesmo problema da mídia tradicional. Estão super elaborados. Estão super capacitados para fazer o tipo de coisa que se requer hoje de um jornal. É muito menos que você precisa hoje. Uma equipe muito mais enxuta, você consegue manter. Talvez o antagonista consiga. O antagonista andou precisando de dinheiro, pegando dinheiro, coisa e tal. Mas se eles focarem no mínimo, em minimizar a coisa, fazer bem pequeno, eu acho que eles têm condição de fazer um bom jornal por lá. Embora o antagonista também, deixar claro, eu discordo da maior parte das coisas que eles falam lá também. Então, assim, mas, de novo, eu acho que... Eu não tenho crítica quanto à existência disso. Eu acho que quanto mais gente falar na internet, melhor, né? Então é isso daí. Eu torço para o pessoal do Intercept conseguir sobreviver aí, mas eu faço a minha ressalva. Eu acho que eles têm que repensar o modelo de negócio deles de qualquer forma. Esse modelo de negócio é um modelo de negócio que já passou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.